Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Império do Ouro Está aí o resultado do nosso amigo, fiz uma pesquisa através do Google Maps Usando o pênis de radiestesia, identificamos o local, fiz a pesquisa para ele E ele encontrou essas pedras, está encontrando ouro e pepita dentro dessas pedras Quantidade até grande e marquei os três pontos para ele Em seguida está o vídeo, ele mostra umas pedras, falando que o resultado deu 100% através de radiestesia à distância Fica com o vídeo pessoal, dá uma olhadinha nas pedras Então essas pedras todas tem ouro, ele vai quebrar elas, vai moer essas pedras E é só o começo pessoal, lá tem muito, muito ouro mesmo Então está aí um vídeo comprovado que a radiestesia funciona à distância E graças a Deus estou podendo ajudar as pessoas e estão tendo um bom resultado Então é isso pessoal, fica convidado o rapaz, Deus que abençoe a todos Fala meu amigo Império do Ouro, vamos que vamos Vou mostrar para você, essas pedras aqui estão todas, essas aqui estão todas sobrecarregadas com ouro Essas aqui também tem bastante ouro Essa aqui está do local do círculo Essas são fora do círculo Mas é a mesma região, o mesmo local Entendeu? Só vai mudar a diferença aí de 10 metros de distância Mas é a mesma coisa, isso aqui pegado por cima do subsolo Esse aqui já está lá debaixo da terra Mas vamos fazer um pequeno teste aqui com o detector iônico Vou ficar mais ou menos um metro de distância Vamos colocar ele aqui Olha lá Já vai detectar onde é que está o ouro Olha Se não tivesse ele não ia detectar Olha Vamos ver a hora que chega lá Olha aí Entendeu? Em cima da outra também A mesma coisa lá Olha aí Coisa linda O seu trabalho foi sensacional para mim Estou muito satisfeito Tá? Mas satisfeito mesmo Né? Falar de satisfeito da boca para fora não Porque aqui tem uma quantidade de ouro muito boa Se o meu telefone fosse bom para focar Eu vou parar aqui agora que eu vou pegar o pêndulo Vamos fazer um teste com o pêndulo também Para confirmar Está aqui o pêndulo Se não tiver nada também o pêndulo não vai rodar aí não Tá? Vamos fazer o teste bonitinho Vamos fazer o negócio bem certo Para Todo mundo ficar satisfeito Né? Olha aqui Eu vou parar o pêndulo aqui Se tiver ouro lá Ele vai apontar que lá tem Entendeu? E ele Minha mão está paradinha Olha como é que começa Ó Vamos achar Agora eu vou movimentar Que eu vou andar Vamos chegar lá em cima Para ver o que vai acontecer Olha aí Olha aí o sucesso Olha aí A minha mão está quietinha lá Olha aí o sucesso Olha aqui onde é que você falou para mim Que tem os 27 kg de ouro Olha aí Olha para você ver A velocidade que ele roda aqui Ó Entendeu? Vamos que vamos Estou muito satisfeito Rapaz Eu vou Dedicar em cima desse trabalho aqui Porque eu já estou vendo o ouro Já peguei Leio vários Fagulhos Pó Tem muito Não é muito mesmo Olha Se eu segurar aqui mesmo Ele roda Mas roda com vontade Às vezes fica até difícil Em segurar Entendeu? Mas é muito bom Olha aí Fiquei muito satisfeita Para o trabalho que você fez De longa distância Localizar o local Certinho para mim E eu fui lá e comprovei E busquei o material E estou aqui mostrando para você A comprovação do seu serviço Olha aí Beleza? Olha que coisa linda Olha Aí agora eu vou parar ele aqui Ó Vou pegar o pêndulo de novo Para você O detector de novo E vamos afastar para cá E vamos ver O que o detector vai Vou virar até o detector para lá Lá para a rua Lá embaixo Olha lá Viu? Olha onde é que está mostrando Lá em cima das pedras Lá Ó Olha lá Vamos lá para ver O que vai arrumar Olha Olha como é que fica louco Ó Olha aí Que legal Que bom meu amigo Muito obrigado Pela sua Compreensão Com a sua humildade Que você tem Com a sua dedicação Que você tem no seu trabalho De ajudar as pessoas Me ajudou bastante Mas bastante mesmo Tá? Que eu vou Fazer de tudo Para te ajudar depois também Quando eu começar A pegar mesmo O ouro grosso Que eu vou te ajudar aí também Vamos que vamos Porque eu não deixo Você de mão Banana não Porque você me ajudou muito Se não fosse você Eu não tinha conseguido Chegar aqui não Tá? Muito obrigado aí Por enquanto Até a próxima Tchau 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 Obrigado.